Olá pessoas ouvindo a Rádio Geek, eu sou Rebeca Puig, a Clarice França não está mais está começando mais um Guardiãs da Pipoca e hoje a gente está aqui com o nosso coadjuvante de luxo, é... dá oi Carlos. Olá, tudo bem gente? O Carlos é diretor de cinema e ele está aqui para participar com a gente do programa de hoje que está sendo diretamente da Campus Party 2018, a gente vai falar sobre um monte de coisa no programa de hoje, mas para começar, vamos começar daquela maneira que a gente sempre começa, já que Clarice não está aqui hoje, me diz Carlos, como foi sua semana? Vocês querem que eu substitua a Clarice com altos na minha voz? Gente! Mancada né? Essa foi a pior interpretação da Clarice que eu falei. Eu não consigo, eu estou com a voz vaca. A sua voz é muito grossa. Passou o tempo em que eu conseguia fazer voz de metal melódico para tentar alcançar os altos da Clarice. Eu espero que a Clarice esteja escutando agora, você dizendo que ela tem voz de metal melódico. Mas a Clarice curte né? Mas ela vai ficar feliz. Clarice? Pois é. Eu esqueci o nome da banda, que é Nightwish. Nightwish? Ela gosta de Nightwish. Clarice gosta de Blightwish né? Blight. Essa foi para você Clarice. Mas me diz como foi sua semana? Foi uma boa semana. Você assistiu alguma coisa? O que você jogou? O que você assistiu? Você assistiu alguma coisa? Eu assisti coisas legais que eu vi. Eu vi Parks and Recreation, a gente está vendo de novo. Sim. Quem está na Amazon Prime, a gente está reassistindo, estamos terminando a segunda temporada. Absolutamente, vocês precisam assistir Parks and Recreation, é uma série incrível. Para quem gosta de Brooklyn Nine-Nine ou para quem gostava de The Office, Parks and Rec é do mesmo pessoal e é incrível. É uma série muito boa. Ela foi, ela durou... Pelo menos o pessoal do The Good Place também né? É, do The Good Place também, que é outra série incrível. Ela durou acho que cinco temporadas, seis temporadas. Acho que foram cinco, se não me engano, não, seis, não lembro agora. Acho que foram seis, é. E ela já acabou, claro, mas é maravilhosa. Muitos dos memes que você usa na internet hoje provavelmente vem de Parks and Recreation. Sim, pelo menos se você for a Rebecca, muitos dos gifs que ela usa. Não, não, tem várias pessoas que não sabiam quem era o Ron Swanson e usavam os gifs dele. Verdade, o Ron Swanson é um personagem bem forte, bem icônico. E se você não conhecia o Star-Lord, que o nome dele é o doutor agora, do Guardians da Galáxia. O Chris Pratt. Chris Pratt, antes de Guardians da Galáxia. Dá uma olhadinha, é divertido ver o que ele tava fazendo antes, é. Você vai olhar e vai falar, nossa, Star-Lord. Sim. O que você tá fazendo ainda? É. Gosta lá pra caramba também. O Aubrey Plaza também. Fora, óbvio, a Amy Poehler, né, que é a... Justo, é justo. Mas o que mais você assistiu? Eu tô referindo ao Fly of the Conchords, que é uma das séries que o Taika Waititi, o diretor do Thor, Ragnarok, era um dos diretores, né, do Fly of the Conchords. Se não me engano, ele fez dois ou três episódios que ele dirigiu. Não eram os episódios principais da série, assim, que ele dirigiu. E ele seguia bem a cartilha dos outros episódios. Mas é uma série co-criada pelo Jemaine Clemente, que é um dos criadores, co-criador, co-roteirista com ele, do What We Do in the Shadows. Que é o filme que tem aquela frase, que eu já falei várias vezes, que é a melhor frase do cinema internacional, do mundo, na verdade, que é... When you become a vampire, you become sexy. Sim. E daí eu tô revendo Fly of the Conchords e... Tá assistindo Six Feet Under de novo. Eu voltei a ver a Sete Palmos, é. Vi dois episódios por enquanto. Vamos ver, não sei, eu assisti a série meio que na época. Eu perdi os primeiros anos, mas eu assisti a última temporada, se não me engano, eu assisti logo que ela saiu, na época. Vamos ver. Eu, por enquanto, eu tô achando interessante, mas eu só vi dois, né? Tem... Vou ler, a série envelheceu um pouco, desde a... Começou a sair em 2000. A HBO não era nem HD na época. Era tipo 4x3. Ela saiu, acho que um ano depois da primeira temporada de Sopranos, Família Sopranos, mas foi uma das séries que, para os americanos, foi uma das séries que começou a era de ouro da TV, né? Então, é o diretor, o criador, o roteirista do... Ele era o roteirista do Beleza Americana, o Alan Boyd, depois ele fez True Blood, a HBO também. Mas é bem diferente, né? O Six Feet Under, Sete Palmos, do True Blood. É isso. Eu assisti muito Dorama essa semana também. Imagina. Mas eu assisti... Nós assistimos, né? Black Lightning. A gente acabou assistindo só o Piloto. Só o Piloto. Acho que a gente não falou aqui na rádio ainda sobre o Black Lightning. Que é a nova série de super-heróis da DC. A gente assistiu o Piloto e é incrível. Eu gostei bastante. Se você está assistindo, você pode dar um pulo no Preta Nerd de Burning Hell, que a Camila está fazendo um recap de todos os episódios. Eu, infelizmente, não consegui assistir dessa semana ainda. Mas, nossa, tá... Eu gostei bastante, assim. E a série promete muito. Eu vou dar um pequeno spoiler pra você que talvez esteja pensando mas vale a pena assistir essa nova série. Vou te dizer que é possível que nos próximos episódios nós conhecemos uma super-heróina negra e lésbica. Então... Pois é. É o tipo de coisa que vale assistir. Vale. Eu acho que provavelmente vai ser bem feito. Pelo que a gente viu no Piloto. É uma série, assim, a galera está comparando com o Luke Cage por motivos de racismo cof-cof, né? Porque, tipo, mais uma série de herói negro, como se todas as séries com o herói negro fossem iguais. Ela é bem diferente, obviamente, do Luke Cage. Ela é muito diferente. É uma série que, assim, se tiver que comparar com outra série de heróis, com outras séries de heróis, ela é uma série que tem um tom um pouco mais parecido com Supergirl, com Flash, mas tem um tom muito próprio dela também. Eu acho que, com certeza, apesar de cruzar com esse universo de leve, né? Eu acho que não. Ele não é no mesmo universo, mas a galera prometeu que talvez tenha um crossover multidimensional. Eu imagino que provavelmente Black Lightning deve fazer parte do próximo grande crossover da DC na televisão, né? Sim, mas é uma série que eu acho que já tem uma linguagem e muita coisa da série já é legal. Assim, a linguagem da série já é diferente dessas outras séries que a CW tava fazendo antes, baseadas nos quadrinhos da DC. Ela, apesar de não ter o mesmo tom otimista, necessariamente super ensolarado do Supergirl, do Flash, ela tem um tom muito legal, que não é um tom pesadão também. Eu não sei, é uma série bem legal. Eu gostei. Pelo menos o que a gente viu até o piloto, eu achei bem interessante. É, eu também achei. Eu achei dessas últimas séries da DC, eu acho que a série... Eu gosto bastante de Flash, eu gosto de Supergirl. Eu tô atrasada nas duas, essa é real, mas eu senti que é uma série que sabe melhor desde o começo o que é e pra onde quer ir. Eu senti ela melhor estruturada, assim. Fiquei bem animada com essa série. Quero continuar assistindo. Com certeza. O que mais que eu assisti essa semana? Eu assisti vários doramas, mas eu vou deixar a minha dica de dorama por último nesse bloco. e hoje eu assisti... Hoje não, né? Tipo... Na verdade, eu acho que foi isso só. Eu acho que eu assisti Black Lining, assisti o que a gente já falou, que foi... Bastante Parks and Recreation. Bastante Parks and Recreation, mas você foi assistir o The Post. Vê The Post. Conta pra gente o que você achou. The Post, pra quem não sabe, é o filme, o novo filme do Steven Spielberg. Ele é roteirizado por uma mulher que eu esqueci o nome no momento. Sim, vamos dar uma olhada na internet. É, vou dar uma procurada aqui enquanto o Carlos fala sobre o filme, mas ele foi roteirizado por ela e é o roteiro de estreia dela. Imagina que puta orgulho. Não, eu escrevi esse filme e foi dirigido pelo Steven Spielberg. É. É, assim, ela tá sendo considerada uma história... Primeiro eu vou falar da roteirista, depois eu vou chegar no filme, né? Ela tá sendo considerada uma história de sucesso já dentro de Hollywood. O pessoal tá fazendo matéria sobre ela, tudo, porque o roteiro, apesar do roteiro ser baseado numa história importante pro jornalismo norte-americano, né? Que é o momento que o Washington Post entrou junto com o New York Times para defender a liberdade de imprensa, basicamente. Ah, pra quem não... Só se falecendo que foi na época do Watergate, né? Foi um pouquinho antes do Watergate. O Watergate, ele... Ele foi praticamente... Quase, digamos, uma consequência, levando em consideração que quase tudo aquilo que tava rolando no governo era uma consequência do Nixon e do governo que tava rolando dos últimos governos americanos, né? Mas é sobre a história de como basicamente o governo norte-americano quando os jornalistas descobriram através de uma fonte interna, de um vazamento interno, de um Wikileaks da época, digamos, que o governo norte-americano tava mentindo pra população e pro mundo que eles estavam em guerra com o Vietnã e se envolvendo de maneira imperialista há 30 anos, desde a década de 40, logo desde depois da Segunda Guerra Mundial, supostamente pra evitar que o país caísse nas mãos do comunismo, mas na verdade sendo interferência externa e tipo de política externa pesada que os Estados Unidos praticou durante todo o século XX, praticamente. E aí o... Quando isso vaza, o New York Times começa a publicar, eles são proibidos pelo governo de publicar e aí o Washington Post, a história do filme é sobre como o editor e principalmente a dona do Washington Post, que infelizmente esquece o nome dela agora também de novo, mas é interpretada pela Meryl Streep... Jake Graham. Isso. Ela é interpretada pela Meryl Streep e o Tom Hanks é o editor do jornal. Eles decidem, principalmente é uma decisão dela, é o que o filme nos mostra, levar em diante a decisão de sim, vamos colocar esses documentos no jornal e vamos entrar numa briga pela liberdade de imprensa. O governo não pode nos silenciar, apesar dela ser amiga na época pessoal do Robert McNamara, que é um dos grandes envolvidos no escândalo. Enfim, assistam o filme, é um filme interessante. Eu gostei do filme, eu gostei do roteiro, o roteiro é muito interessante, muito bom, muito bem escrito. O nome da roteirista é Liz Hanna. Isso, verdade, eu lembrava que era um nome fácil de decorar. É coescrito também pelo Josh Singer, mas ele entrou depois. Ele entrou depois, mas ela acompanhou todo, ele não foi uma reescritura sem a participação dela, foi mais uma questão, acho que aquela coisa clássica de Hollywood, que é tipo, ela é uma roteirista estreante, se não me engano, o Josh Singer já deve ter trabalhado com o Spielberg, eu acho que ele já trabalhou em algum outro filme e ele entrou para fazer um tratamento junto com ela, mas o roteiro dela já estava no blacklist, se não me engano, uns anos atrás, ninguém queria produzir, parecia, eu não sei se exatamente os produtores de Hollywood estavam achando que era meio perigoso ou era meio sem motivo de contar aquela história, porque já tem o grande clássico de Watergate, o All the President's Men, todos os homens do presidente, mas é um filme bem interessante, eu gostei da maneira como dá para ver que o Spielberg escutou pelo menos um pouco das críticas que ele vem escutando nos últimos anos, que ele vem recebendo nos últimos anos, de que ele trabalha com protagonistas homens na maior parte do tempo, e aí, ainda que a história não seja só da personagem da Meryl Streep, eu acho que o filme tenta pelo menos mostrar o máximo possível como a decisão dela é a grande decisão do filme, as relações com as organizações. É que é uma coisa que os homens do presidente... Todos os homens do presidente, Como é? Como chama? All the President's Men, todos os homens do presidente. É todos, é. Eu só me falo não é os homens do presidente, é que todos os homens do presidente na verdade exclui, ela nem aparece, né? Ela não aparece, eles citam ela como dona do jornal, mas ela não aparece em tela, eu acho que não tem nenhuma cena aqui, é que na verdade eles eles mostraram o lado, digamos, do jornal, da imprensa ali e tudo mais, e excluíram a participação da dona do jornal, que também, obviamente, é uma das mulheres, uma das pessoas que decidiam o que estava rolando lá dentro da imprensa, enfim, da sala de imprensa. Sim. Bom, vamos falar das estrelas da semana então, vamos começar com este que é um filme que eu não entendo porque as pessoas gostam, mas aparentemente é muito bom, chama Paddington 2. Paddington, eu estou com vontade de assistir, eu não vi ainda o primeiro, infelizmente ele acabou ficando na minha lista do Netflix, e a minha lista do Netflix ela é tão grande que o Netflix me proibiu um tempo atrás de adicionar mais coisas, quase tudo que eles tem lá eu quero assistir, mas é, mas eu, está lá, eu vou assistir essa semana ainda, pretendo ver o 2, vou ver legendado, porque eu não sei a dublagem é uma daquelas dublagens que o... Não, a dublagem é pelo Bruno Gagliasso, Márcio Garcia, tem uma participação especial de alguém que participou do Masterchef, se não me engano, ou um personagem, é aquela coisa, vamos chamar o Luciano Huck para dublar, sabe, o cara não é ator, não é dublador, o que ele está fazendo na dublagem, mas enfim, é um filme que é para a família toda, dizem que o primeiro é muito legal, o segundo está mais legal ainda, o que me fez ficar interessado pelo Paddington não era porque eu conheci o livro antes nem nada ou pelo elenco que é bastante gente famosa, mas é porque o diretor do primeiro e também do segundo e aí eles estão para anunciar um terceiro provavelmente que fez muito sucesso, é o Paul King, se não me engano, que é o diretor de The Mighty Bush, que é uma das sitcoms, britcons mais legais, assim, quem gosta de comédia, de TV, séries de comédia e que quer ver uma série bem dirigida, provavelmente, assim, as duas séries que eu acho que são mais bem dirigidas todos os episódios de TV britânica são o Spaced, que é o Edgar Wright, que é o diretor, dirigiu todos os episódios e o The Mighty Bush, que o Paul King também fez, dirigiu todos os episódios, é uma série britânica, quer dizer, tem 20 episódios, 3 temporadas, você termina de ver rapidinho, é uma série super boa, super legal. Mighty Bush é uma série muito divertida, tem os seus problemas, principalmente pensando na época, mas é uma série, é muito série d'orgas, é uma série muito psicodélica, você tem que curtir aquele humor aleatório, você tem que curtir o humor do absurdo, mas é uma série muito boa. É, uma série que eu acho que o problema que eu, pelo menos eu vejo hoje em dia na série, a série do começo é de 2004 a 2008, se não me engano, não saiu todo ano, e o grande rolê é que muito do humor da série vem dos personagens se vestindo de tudo quanto é tipo de personagem, então assim, a série tem blackface, a série tem ele se vestindo de mulheres, tem brownface, tem brownface, e assim, é uma coisa que eu acho que vem do fato de que esse tipo de humor naquele momento na Inglaterra, ele é um humor que vem do imperialismo britânico, uma visão tipo, eles tiveram contato com culturas do mundo inteiro pela maneira como o país se construiu, como se construiu a riqueza do país, e era meio uma maneira, digamos, o humor desconstruído da época era um humor que ainda era preconceituoso. Eu acho que a impressão que me dá com o Mary Bush é que eles erraram tentando acertar. Sim, é um dos, os dois protagonistas, digamos, da série que são famosos são o Julian Barrett e o Noel Fielding, os dois são comediantes famosos, tudo de vários, quem curte comédia britânica conhece eles, o Noel Fielding é o gótico do IT Crowd, mas um dos co-criadores da série, na verdade, a série antes era um stand-up, uma peça de teatro aleatória que eles faziam, um dos criadores do Mary Bush é o, o outro ator do IT Crowd que todo mundo ama, o Moss, que eu esqueci o nome dele agora também, a gente tá ruim de cabeça, estamos sem internet aqui direito, então, mas é o, enfim, eu amo ele, que é um comediante negro e só que assim, ele mesmo já disse em algumas entrevistas que eu vi um tempo atrás que apesar de ser um comediante negro ele não tinha consciência de como funcionava esse lance todo tipo, do racismo dentro da comédia e ele, enfim, é uma série que tem algumas questões, mas é uma série que eu acho que se você consegue entender e ver, não tô querendo defender a série, mas se você consegue ver que tipo, tá, beleza, tá rolando um rolê racista, mas ela tem um outro valor também além disso, é óbvio que também perde muito, mas é uma série interessante, dentro das séries que começaram nos dois mil, é uma das séries que como quase todas tem problemas, mas é interessante. É, eu acho também. Bom, a outra estreia da semana é Todo o Dinheiro do Mundo, que pra quem não se lembra é aquele filme com a Michelle Williams, ela é incrível, beleza, Michelle Williams é uma grande atriz, da hora. Eu não tô conseguindo acessar os dados do Dinheiro do Mundo. Ele é dirigido pelo Ridley Scott, que Palmas, por fato dele estar com a idade que ele tem em conseguir produzir tanto quanto ele produz, ainda mais considerando quanto... O Ridley Scott tem. Bastante. Não, mas ele não é tão velho assim, cara. Ele tem idade bastante pra não estar fazendo um filme pulando, fumando e bebendo tanto quanto ele fuma e bebe no set. Eu consegui acessar que o filme é dirigido pelo Ridley Scott é com a Michelle Williams, o Christopher Plummer e o Mark Wahlberg. O filme esteve envolvido em duas polêmicas, uma delas muito boa, na verdade, a resolução, foi uma resolução positiva, que foi, originalmente, o papel que é do Christopher Plummer era do... Kevin Spacey. Kevin Spacey, isso. Inclusive uma... Não sei se é um puxão de orelha, mas enfim. Não. Tudo bem. Deixa eu passar. O do Kevin Spacey e... Me perdi agora o que eu falo. O Kevin Spacey, ele era o... É uma família super rica. Não, peraí. Tá, saiu... Ele tava gravando bem na... Ou já tava tudo gravado bem na época que estourou o escândalo com o Kevin Spacey, com as acusações de assédio sexual. e... O Ridley Scott e o estúdio prontamente refilmaram todas as cenas do Kevin Spacey com o Christopher Plummer. Sim. E, inclusive, o Christopher Plummer tem, tipo, a história mais rápida de ser indicada ao Oscar, né? Porque ele terminou de filmar em outubro, o filme foi lançado em dezembro e agora em janeiro ele está indicando ao Oscar. Eu acho que foi filmado até depois disso, se não me engano. Eu acho que foi a gente Eu já tava na pós-produção em novembro e eles entraram na refilmagem. E a outra polêmica foi o Mark Wahlberg que eles tiveram pra refilmagem. A Michelle Williams ela fez um valor simbólico. Sim. E o Mark Wahlberg cobrou mais de... 17 milhões, se não me engano. É, foi bastante, foi muito dinheiro. Ele cobrou... Eu acho que não foi 17 milhões, eu acho que foi um milhão e alguma coisa de dólares mas foi uma coisa tipo 17 vezes do que ela cobrou. Não, foi muito mais. Muito mais de 7 milhões. Tipo, 1.500 vezes o que ela cobrou e que ela cobrou só uma taxa de manutenção, ele não. Sim. Enfim. E os dois, eles são agenciados pela mesma agência. Isso, no final ele disse que não sabia que ela tinha feito dessa maneira e doou dinheiro pra... pro negócio. Apesar de eu não ser uma pessoa que vai nunca na minha vida defender o Mark Wahlberg, me parece muito que foi uma questão de tipo, a agência dos dois fez o rolê da maneira errada. É. Mas... Nesse caso, pelo menos, foi o que ficou aparecendo. É. Enfim, você quer falar sobre o que é o filme? Não, é só... É uma família de ricaços. A Michelle Williams era casada com o filho com o herdeiro, um dos herdeiros da família e basicamente, pelo menos o que o trailer que eu vi no cinema não queria nem ver o trailer, na verdade, não tava interessado. Diz que o neto do cara ricaço que era o Kevin Space agora que é sequestrado, a Michelle Williams não tem uma relação muito próxima com o avô do garoto. O avô não quer pagar um resgate caríssimo que eles tão cobrando e o trailer é construído em cima de uma noção de que a família não é nem humana de tão rico que eles são. Eles são as pessoas mais ricas da história da humanidade. Eles são os primeiros bilionários do mundo, né? A família. E daí, de alguma forma, isso justificaria que eles não se considerassem humanos no trailer, sei lá, e daí o garoto vai ser sequestrado e a Michelle Williams tem que lutar pra tentar trazer o filho de volta sem que o avô do garoto, o pai do marido dela pague o resgate. Se não me engano, eu não sei se é ela ou o avô que contratam o Mark Wahlberg. Eu não sei. Eu não sei também o quanto... Provavelmente, se eu for assistir esse filme, eu vou assistir quando eu estiver no Netflix ou alguma coisa assim e não tenho tanta vontade. Não é uma história que me interessou muito. E o grande lançamento da semana, pelo menos pra gente no Nebula, é A Forma da Água. Clarice fez questão de falar, tipo, só vou mandar essa informação pra você porque só essa importa. Mas A Forma da Água, novo filme dirigido pelo Guilherme Doutoro, tem no elenco Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins. Otávia Spencer. Eu sempre falo Butler, quando eu vou falar de Spencer, é incrível. Otávia Spencer e o Doug Jones. E muito pouco a gente fala o nome dele, mas eu se batizo muito com ele, que é o que faz o Homem Amfíbio, que é a criatura do filme. Ele é especialista em criaturas, né? Sim, e ele se passa na década de 60 e conta a história de uma faxineira representada pela Sally Jenkins, que é muda, que trabalhando nesse laboratório ela encontra o Homem Amfíbio e os dois se apaixonam, o Homem Amfíbio também não fala, né? A gente vai falar mais sobre ele nas nossas expectativas para o filme no segundo bloco. A Sally Jenkins também está no Paddington 2, eu não sei se ela foi uma participação grande, mas ela também está no elenco. Ela está no 2 também e o filme tem como pano de fundo toda a questão da Guerra Fria na década de 60, né? Eu achei... Eu não sei, eu fiquei muito interessada por várias razões, inclusive hoje no Nebulas eu soltei um texto com as minhas cinco razões para assistir Peixe Fora da Água ou Qual é o meu problema com o nome dos filmes hoje? Então assisti A Forma da Água e uma delas definitivamente é o Guilherme Doutoro, eu gosto muito dos filmes dele e não sei... É, é um filme que é bastante inspirado no Monstro da Lagoa Negra que é um... É uma homenagem, é uma homenagem, é bem interessante, é um dos filmes mais legais de rever daquela fase dos monstros da Universal, não é um filme perfeito olhando hoje em dia, mas é um filme interessante e assim, o design da criatura é baseado no design da criatura do Monstro da Lagoa Negra que foi criado pela... Eu perdi o nome dela agora, eu tava com o nome dela na ponta língua, mas é uma das grandes... É uma das artistas de concept designers e modeladoras mais famosas de Hollywood clássica e que Hollywood meio que... Meio não, sumiu com a carreira dela depois porque o dono do... O chefe do estúdio do... Na época da parte que cuidava de maquiagem queria pegar o... o crédito pela criatura ela... Não tinha como dizer que foi ela que fez ele ficou com crédito por um tempo mas aí, como tava rolando todo aquele movimento feminista década de 50, né? Era o momento que a... Parecia que as coisas estavam mudando mais rápido, né? Acho que a Millicent Patrick, né? Isso. Eles começaram a usar o nome dela pra divulgar o filme dizendo a Bella que criou o monstro e aí o dono do... O chefe, o patrão dela da parte de maquiagem e dessa parte de design de criaturas tudo da Universal não gostou que colocaram o nome dela em cima do dele manda ela embora e blacklisted ela basicamente colocou ela na lista negra na época por causa disso então apesar dela ser uma das designers mais geniais que trabalhou em Hollywood ela também parou de trabalhar em Hollywood por causa da sua criação, né? É, bom a gente vai agora fazer uma pequena pausa bem rapidinho e a gente já volta não esquece você está na Rádio Geek apaixonados pelo que fazem Estúdio Móvel da Rádio Geek inovação e tecnologia para levar para você o melhor som a melhor programação e a melhor cobertura diretamente da Campus Party 2018 Para a galera que está curtindo a Campus Party e escutando a Rádio Geek não percam a oportunidade de conhecer e se hospedarem no hotel mais descolado criativo eclético original e positivo de São Paulo e tem descontão rolando para campuseiros Corre e garanta o seu voucher na rádio antes que acabe ou acesse ibis.com Rádio Geek Cadeiras DT3 ergonomia design conforto e garantia total a cadeira gamer mais vendida do Brasil o equipamento essencial para todos os seus games acesse www.dt3sports.com.br e suba de nível Esta é a Rádio Geek Tudo preparado para a Campus Party? Já pegou seus ingressos? Separou o que vai levar? Já combinou todos os detalhes com a galera? Mas e a comida? Já pensou nisso? Imagina se você começa a comer um sanduíche surge a mão inteira beleca o mouse o teclado o joystick pra que fazer lambança? Anota essa dica matadora Vai na Campus Party? Vai de Cup Noodles É prático É rápido É gostoso Cup Noodles Abril Pirou Rádio Geek A rádio oficial da Campus Party Brasil Olá pessoas ouvindo a Rádio Geek aqui é a Reveca Puig e está começando mais começando não voltando no intervalo o Guardiões da Pipoca de hoje que tem como o nosso convidado como eu disse coadjuvante de luxo né? Pois é Carlos Nócio e hoje a Clarice infelizmente não pôde participar do trânsito de São Paulo e a vida e impediu a coitada de chegar aqui a tempo e o pessoal que estiver acompanhando na internet no YouTube vai poder ver que o microfone roxo ficou de fora em homenagem a ela Nossa total olha só a Clara Bom a gente está falando sobre um monte de assuntos hoje e a gente terminou o segundo bloco falando sobre a forma na água a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse filme agora no segundo bloco mas não esquece essa hashtag que é o Vivo vem contar pra gente o que você está achando do programa e o que você está achando da Campus Party mas vamos lá semana que vem não eu estou muito triste porque eu achava que inclusive incluí isso no tópico porque eu tinha certeza que semana que vem estreava o Pantera Negra ainda não infelizmente mas ainda não semana que vem é só a cabine o mundo terá que esperar mais um pouquinho terá que esperar mais um pouco mas me fala já que eu adicionei isso no tópico já que você quer falar sobre isso neste exato momento porque a gente só falava sobre a forma na água também mas tipo deixa Pantera também eu estou muito animada em preparação ao Pantera quem não viu Creed ainda que é um baita filme assistam Dorian Pulger mesmo diretor eu acho que eu falo sobre Creed pelo menos uma vez a cada programa a Tessa Thompson também está no Creed o Michael B. Jordan que é um dos vilões do Pantera Negra é o protagonista sim, mas é o não sei se é spoiler mas enfim não é né ele é o vilão principal não tem como ser spoiler estava no trailer é é que tem o Klaw também que tipo está lá é o Andy Serkis o outro especialista em criaturas de Hollywood fora do Doug Jones né ele enfim Michael B. Jordan o protagonista do Creed Michael B. Jordan também é o protagonista do primeiro filme do Ryan Coogler que foi muito elogiado ele passou em Sundance em 2013 se não me engano o Sundance acabou na semana passada esses dias que é o Fruitvale Station está no Netflix o Creed não, tem mais tempo foi em 2013 o Fruitvale Station sério? mas ele tem uma cara de tão novinho o Michael B. Jordan é? é ele ainda tem cara de novinho é que na verdade eu conheci o é que eu acho que é quem copou para o Creed eu conheci o Michael B. Jordan vem do The Wire a escuta da HBO que é uma série muito boa recomendo o Art of Zalba uma galera também incrível está lá e ele era super novinho ele era criança na série super novinho ele tinha 12 anos sim e aí o enfim os filmes do Ryan Cougar são muito bons ele é um dos diretores que eu mais gosto hoje em dia eu gosto muito do trabalho dele e eu acho que o Pantera Negra provavelmente vai ser o melhor filme da Marvel com certeza eu acho que assim eu vi já saíram as primeiras começaram a sair as primeiras impressões sobre o filme o pessoal está gostando muito eu estou vendo muita gente falar bem do filme eu vi o pessoal falar que as cenas de ação são meio genéricas porque honestamente eu guardo no meu coração que eu acho muito difícil pensando em quem é o Ryan Cougar as cenas do Creed são incríveis as cenas de luta sim tá rock é um clássico de filme de boxe do primeiro mas eu acho que as cenas de luta do Creed estão entre as melhores se não forem as melhores cenas de luta de boxe que eu já vi na minha vida eu acho que as cenas de ação do Pantera Negra não provavelmente não são genéricas é eu acho que não também mas nossa eu estou muito no hype do Pantera Negra inclusive eu estou embarcando num hype e saindo de outro em relação ao Marvel porque tipo veio Thor e eu estava tipo Thor, 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 Thor aí veio o trailer de Guerra Infinita que era um filme para o qual eu estava tipo vai acontecer esse é o filme que vai acontecer aí eu vi o trailer e falei vamos morrer aí eu fiquei no hype aí o hype que já estava crescendo do Pantera continuou crescendo aí agora a gente está finalmente chegando no dia 15 de fevereiro então eu estou assim Pantera Negra eu quero muito ver esse filme é, eu acho assim eu gosto bastante dos Irmãos Russo que são os diretores do Capitão América 2 e 3 e agora do Infinity War mas eu acho que o Pantera Negra vai ser o filme mais legal mas é porque eu acho que o Ryan Coogler junto com o Taika Waititi é o melhor diretor que a Marvel já teve sim, então é que eu acho que não é só uma questão do talento deles que obviamente é imenso eu acho que os filmes que eles fizeram antes de entrar na Marvel são mais interessantes do que os Irmãos Russo na verdade a gente vai ficar famosos fazendo Community que é uma série super legal e os episódios que eles dirigiram são incríveis mas é assim a voz do Taika Waititi apesar de eles serem bem diferentes do Ryan Coogler os filmes deles são muito mais legais do que os episódios de Community e são dois diretores diferentes com backgrounds diferentes mas que são muito bons dentro do tipo de filme que eles fazem é que eu acho que o que a Marvel acertou muito entre eles é que eles são assim como pensando assim tá, a galera de repente a gente não conhece os diretores mas é como trazer a Tessa Thompson pra fazer uma personagem na Marvel ela já tem uma carga de personagens incríveis no cinema ela já tem uma voz como atriz que as pessoas reconhecem e daí você coloca ela no Tauro Ragnarok tem um significado que é muito maior você vê o talento dela realmente tipo traz uma diferença absurda pra um personagem que podia ser algum coadjuvante que ninguém se importa sabe eu acho que é muito isso também pra direção obviamente no cargo que é a direção dentro do filme eles tem uma voz muito diferente que fica muito legal misturando com a Marvel bom, mas essas são as expectativas pra Black Pan é, Pantera Negra que só sai daqui a 15 dias música triste até lá dá tempo do pessoal fazer que nem eu tô fazendo que é releer os quadrinhos do Pantera Negra mais importantes da história do Pantera e ler os que vocês caso não tenham lido nenhum vai lá, corre ler eu tenho vários que eu ainda não tinha lido eu tô releindo as fases que eu não vi é, a Panini inclusive tá lançando os encadernados né, com os eles fecharam como é o nome eles fecharam o terceiro da primeira fase do Tanerise Coates que é uma fase bem legal bem interessante é uma fase bem legal não só porque é uma fase bem interessante do personagem e que os personagens ao redor dele também e o Wakanda tem um peso bem legal não é só o Pantera Negra são outras várias coisas legais rolando eu vou de novo falar do Preta Nerd mas é porque elas também estão a Ani tá lançou um texto falando um pouco sobre o background do personagem ela soltou um vídeo essa semana também falando sobre o que ela espera do filme eu recomendo muito ela também fez um vídeo que tá super legal com quais quadrinhos ler antes de ver o filme recomendo pra galera também é uma lista muito boa que ela fez seguindo é uma das listas que eu tô seguindo com certeza e cara é isso Pantera Negra eu tô muito triste a Ani vai continuar fazendo mais posts e eu não sei se ela vai fazer acho que ela vai fazer mais vídeos também até o lançamento do Black Panther ela vai estar falando sobre isso então cola lá vai ter bastante coisa legal legal eu vim muito certa porque como a cabine é semana que vem e a gente vai estar liberado pra falar do filme logo depois da cabine eu tava semana que vem estreia o filme eu tava tipo e é aí eu fui comprar o ingresso inclusive já tá vendendo os ingressos pra pré-estreia por um lá pra Pantera Negra inclusive bateu o recorde de ingressos em pré-estreia nos Estados Unidos mas vamos então falar de A Forma da Água A Forma da Água que é um filme que a gente ainda não assistiu mas estamos sofrendo por isso ansiosos a gente não tá neste momento assistindo porque a gente tá aqui com vocês a palicinha é essa demonstração de carinho imensa um grande oferta que a gente tem aí mas enfim A Forma da Água dirigida pelo Guilherme Del Toro e cara eu hoje inclusive só tenho um texto corroterizado por ele e pela tinha o nome dela também anotado vamos olhar também é você quer que eu fale um pouquinho do Guilherme Del Toro antes de a gente estar no filme pode falar Guilherme Del Toro ele é um diretor mexicano é o pessoal nerd que geralmente gosta dos filmes dele dos últimos filmes dele principalmente do Pacific Rim do Círculo de Fogo que é um filme super legal a Rebeca talvez seja eu amo é o seu filme favorito né um doce eu acho que hoje se eu tivesse que soltar eu costumo dizer que meu filme favorito é aquele que eu me lembro de cara então se alguma pessoa me para na rua e pergunta qual seu filme favorito eu provavelmente vou falar Pacific Rim então provavelmente é meu filme favorito da vida é um filme que eu amo que eu vou guardar pra sempre no meu coração que eu vou ser pra sempre pra sempre eternamente grata por ele ter sido feito é um filme que caso a Rebeca esteja num avião ele começa a chacoalhar ela começa a rezar o Pacific Rim gente é tipo isso rezando pra ele eu amo muito esse filme eu chorei muito que o Jäger me salve que o Jäger me salve nossa total daí o avião volta a volta ao normal porque é forte é os Jägers são um poder eu gosto muito esse filme é muito bom ele é muito perfeito mas ele também tem vários outros filmes legais ele tem também um dos meus filmes favoritos também da vida que é O Labirinto do Fauno que pra mim é um dos filmes que eu mais gosto eu acho que é muito difícil você ver um filme que consegue contar uma história uma fábula tão dark tão pesada e de uma maneira tão humana e que consiga passar uma mensagem tão boa hoje quando eu tava escrevendo sobre os filmes as razões pelas quais eu tava indo assistir eu me dei conta na verdade que eu gosto muito dos filmes do Guilherme Del Toro porque eles são filmes que tem personagens femininas muito legais sim desde o início da carreira dele e O Pacific Rim é um filme que tem a Mako que apesar da Mako ser de certa forma ela caber dentro daquele estereótipo de mulher japonesa que quer pilotar robôs gigantes porque quer uma vingança ela não é só isso e isso é muito legal tanto que quando a gente fala que o Pacific Rim ele falha no Battle Test sim mas criou-se o Mako Test que é exatamente porque apesar de ter só uma mulher ela é uma personagem muito boa então eu não sei é amor é e eu acho que o Labirinto do Fauna é um dos filmes que mais me deixa empolgado de ver a forma d'água porque o Guilherme Del Toro ele é latino né gente ele é mexicano então eu acho que o rolê dele com realismo fantástico com realismo mágico é diferente de um diretor americano trabalhando na mesma esse é um gênero latino-americano que tem muito a ver com a história da América Latina e eu acho que ele ele trabalha nessa chave muito bem ele é um dos diretores que melhor trabalha nessa chave os filmes dele daquela de 90 tem muito disso o Cronos ele foi um dos diretores ele dirigiu e escreveu é co-roteirista e diretor do segundo Blade o Blade é a franquia que começou a Marvel no cinema que começou como a Anne disse dias no vídeo dela e é verdade é um dos primeiros filmes legais de herói que fez com que existisse a fase de filmes legais de herói hoje em dia e ele é uma coisa que é interessante também na carreira dele que ele é um cara que consegue unir o autoral o pessoal com o que é comercial então ele foi lá e fez o Blade 2 e a gente não está falando do cara que sumiu é o filme mais indicado do Oscar desse ano é um filme não realista é um filme realista de realismo mágico não é um filme realista que é geralmente a história do Oscar então o prêmio americano que geralmente premia cinema realista vai premiar ele provavelmente e ele fez Hellboy né Hellboy e Hellboy 2 pra mim apesar de tipo eu fiquei inclusive chateada que está rolando esse reboot do Hellboy porque eu acho que é um não precisa dois ninguém quer mas ok mas até porque eu acho que Hellboy cara nossa pra mim assim pensando em filmes de super herói eu diria que Guardiões da Galáxia só existe porque Hellboy foi feito com certeza porque é o primeiro é um filme de super herói que tipo ele quebra com todo o rolê estético sabe inclusive o Don Jones que faz o Homem Amfíbio do Shape of Water ele também ele faz o Abe Sapping do Hellboy 1 e do Hellboy 2 e cara nossa eu amo o Hellboy eu acho eu acho tipo pode ter seus problemas etc o Hellboy 2 pode não ser um filme tão legal quanto o primeiro mas nossa é um filme é que pra mim o rolê do Guilherme Doutoro é que ele tem coração sabe então tipo o Hellboy é um filme sobre um demônio cujo destino é destruir o mundo tentando ser uma pessoa melhor e é lindo sabe eu acho que é bonito assim sabe pra mim só falando rapidinho sobre o labirinto do Fauna pra mim eu tenho uma ligação meio pessoal familiar com esse filme também porque os meus bisavós e os meus avós tiveram que sair fugidos da Espanha durante a ditadura do Franco e pra mim assistir esse filme etc é um filme que tem três personagens femininas que são personagens femininas muito legais tem a meu Deus esqueci o nome dela a protagonista Ofélia Ofélia isso eu tava com Sofia na cabeça com a Ofélia que é assim uma protagonista feminina incrível a mulher que ajuda ela a Miranda eu acho não me lembro exatamente se é esse nome eu sei que é com M e a Carmen que é a mãe dela e eu gosto muito assim são três mulheres em situações diferentes dentro da guerra uma criança uma revolucionária e uma mulher presa num casamento com um militar com um cara que matou o marido dela então é tipo e é um negócio assim nossa todas elas resistindo na verdade inclusive a mãe é bem legal e é um negócio assim tão tão forte pra mim assim sabe e eu me lembro que eu fui assistir e quando eu assisti eu não tinha a menor ideia que o final ia ser desse jeito ia ser pesado então quando chegou no final você me conhece imagina eu tava jogada no sofá destruída chorando falando tipo I did not sign up for this sabe mas eu amo demais esse filme e é isso que me deixa assim sabe se tem alguém que é capaz de fazer um filme sobre uma mulher se apaixonando por um homem anfíbio é o Guilherme Doutoro é o único cara que é capaz de fazer contar essa história de uma maneira legal sim é eu acho que eu acho que os filmes deles são muito interessantes e eu acho que provavelmente eu acho que o impacto do Pacific Cream assim pensando o Hellboy ele teve um impacto muito forte no que os filmes da Marvel são hoje em dia com certeza eu acho que o Blade 2 também ele também é um filme mais interessante do que um dois do Batman ou de outros seriam naquela época talvez o 3 do Batman vai pra não ser polêmico falar Tim Burton não fez um bom trabalho no segundo Batman mas é tipo eu acho que o impacto que o Pacific Cream tem ainda hoje no cinema mainstream ainda não foi mesurado a galera ainda tá tentando entender e também é uma estética muito incrível muito legal e eu acho que provavelmente A Forma da Água é um filme que também vai deixar um legado de visual e principalmente também de como eles conseguiram fazer uma coisa que Hollywood sempre fala mas pouca gente consegue fazer tão bem quanto o Guilherme Doutoro que é misturar o efeito prático com o efeito com o efeito de computador o efeito especial digital e A Forma da Água eles tinham um orçamento super baixo pro filme que eles queriam fazer e tem várias cenas que o Doug Jones que foi a criatura de todos os filmes do ele também era o Fauno ele tá fingindo estar dentro da água na verdade ele tá atuando e eles colocaram um ventinho debaixo dele sabe e não dá pra sacar isso vendo o trailer no filme falando que você não vê ele consegue fazer isso de uma maneira muito legal eu acho que essa linguagem essa coisa prática dele de realmente querer ir lá mexer e fazer eu acho que isso provavelmente vai influenciar muitos filmes ainda nos próximos anos o nome da roteirista é Vanessa Taylor sim, verdade mas eu acho que pra mim uma das coisas legais de ver esse filme como homenagem eu lembro quando a gente assistiu a criatura o monstro da Lagoa Negra que é o filme no qual é baseado não mas é uma inspiração é uma homenagem eu me lembro que eu tava assistindo e eu tava pensando nossa senhora Jesus socorro porque a personagem feminina desse filme ela é uma pesquisadora e etc mas ela tá lá porque ela é a romântica de alguém e a criatura sequestra ela e o rapaz precisa ir salvá-la salvá-la e é um negócio que é engraçado eu até falei no texto que é um chip é um chip clássico porque o Guilherme Doutoro ele diz que ele assistiu o filme ele era criança quando viu ele era criança quando viu e pensou que gostaria que os dois ficassem juntos e foi daí que surgiu a inspiração pra fazer o a Forma da Água o monstro da Lagoa Negra ele tem vários problemas assim ele tem esse problema que a personagem feminina é uma personagem que tá lá só pra ser a vítima mesmo supostamente a história acontece na Amazônia supostamente temos uma criatura amazônica que é meio tipo são preconceitos culturais sim são várias coisas é tipo é o Blanca na água tá ligado é meio isso só que é muito bem feito muito bonito mas é o Blanca na água sabe mas é assim como tem um lance meio Lovecraft no filme clássico também nesse filme então eu acho que tem um pouco disso também que o Lugano Doutor adora Lovecraft tem um pouco disso também dessa origem de onde ele veio ele é uma criatura pré-histórica é uma criatura mutação de onde surgiu esse negócio e eu acho que tem e o que eu acho interessante é que o o segundo monstro da Lagoa Negra é muito pior do que o primeiro e é quando eles levam a criatura pra um pra um laboratório e ele meio que vai apavorar o Wet n Wild basicamente isso ele escapa e assustar a galera enfim é meio isso ele escapa e vai assustar a galera na cidade lá no veraneio e é tipo na verdade os dois filmes eles foram pensados pra ser como se fossem os dois os dois grandes atos digamos do King Kong a criatura na ilha e a criatura na civilização só que pra ganhar mais dinheiro eles separaram em dois filmes e o segundo filme é muito pior e eu acho interessante que ele gosta muito ele provavelmente gosta de todos os monstros da Lagoa Negra porque ele é um fã de filme de terror mas o primeiro é o melhor e ele meio que fez o dois de novo o remake do dois que não é o remake mas assim tem a ver mais com o segundo que é a criatura já presa eu não sei se o filme mostra ela sendo prega mas é interessante é bem legal eu tô muito interessada também porque eu quero ver exatamente como a diferença de construção da personagem feminina nos dois filmes porque eu me lembro que quando a gente terminou de assistir eu falei ah tá mas eu entendo que era 1954 e etc e tal mas pra mim eu achei isso o modo como a personagem é construída e tal é ruim mas eu tô realmente interessada em ver como vai ser a construção da Elijah que é o nome da personagem até porque é um filme sobre uma mulher muda apesar da atriz não ser muda é um filme sobre uma mulher muda que não só é uma mulher muda mas ela é uma mulher que se apaixona e que pelo que eu sei que existe a preocupação em falar de amor e aparentemente existe o cena de sexo com o homem peixe e tem a preocupação tirem as crianças da sala tirem as crianças da sala que parece que existe uma preocupação com o filme meio gay também né então eu falo um pouco mais sobre isso no texto do Nebula se vocês quiserem dar uma puladinha lá o texto que saiu hoje e uma puladinha um pulinho lá mas eu tô muito interessada pra ver como é dar uma olhadinha como é que vai se tratar essa questão também da sexualidade porque é muito difícil a gente ver um filme em que a sexualidade de uma mulher é uma coisa que tá em questão sem que seja sexualizando ela e que é uma questão também de tipo é uma sexualidade dá uma camada a mais pra uma personagem feminina muda que já é um tipo de personagem muito difícil de você ver que normalmente quando você vê ela tá ou mistificada ou ela tá é uma personagem coadjuvante do coadjuvante ou ela está sofrendo porque ela é muda ou ele está sofrendo por alguma coisa e na verdade o que eu vi sobre o filme é que a conversa entre os dois que é uma conversa que se dá muito mais em questão de gesticular e de olhares etc e é o melhor relacionamento do filme é um relacionamento que funciona muito melhor do que eu diria até que daria pra postar que o personagem do Michael Shannon que é o grande vilão do filme provavelmente grita o filme inteiro é assim eu acho que ele deve gritar bastante mas ele é um bom ator falam que o papel tá legal então eu espero que ele não seja o vilão chato que tá sempre no mesmo tom monocórdico o filme inteiro eu acho que não até porque eu acho que se eu não me engano tem algumas cenas com a família dele então eu imagino que vai ter algum tipo de desenvolvimento é que eu acho que legal Michael Shannon tá lá eu entendo ele como vilão a personagem que eu espero que tenha um tratamento legal que é a da Otávio Spencer é o Otávio Spencer é tipo ela é uma puta atriz cara e ela sempre tá de coadjuvante é muito difícil você vê-la como uma protagonista pra mim ela é o concurso assim qualquer filme que eu gostaria de assistir que ela está eu normalmente quero assistir ela está fazendo nos últimos anos alguns filmes que vão mais pro lado da fábula de ficção científica e fantasia ela fez o Snowpiercer com o Bonjão Vu tudo mas esse é um filme que eu gosto muito eu gosto de ela estar lá mas que eu acho que a personagem dela não é tão desenvolvida quanto poderia ou deveria ser eu acho que tinha muito mais espaço pra Otávio Spencer lá é e ela falou esses dias também conversando com a Jessica Chastain que elas são amigas ela falou que ela gostaria de fazer uma comédia que se passasse que a Jessica Chastain estava falando que iria fazer uma comédia Otávio Spencer você falou beleza vamos fazer mas eu quero que você passe no presente porque eu não aguento mais me vestir com roupas de época ou do presente do passado é é que a minha história é bem legal também de como ela ela é uma pessoa muito fofa é verdade ela é incrível na época que saiu Estrelas da Manhã Estrelas Além do Tempo Além do Tempo isso Estrelas Além do Tempo ela comprou ingressos pra levar ela fechou salas pra levar pra galera pra doar ingresso pra levar uma galera americana e agora também no Black Panther ela disse que ela fechou salas de novo pra levar o pessoal de Community Center e etc então tipo isso na verdade é uma coisa que tá acontecendo lá também eu vi esses dias no Ellen na Ellen né uma exatamente uma organização uma organização pra levar o pessoal de um Community Center do esqueci o bairro de Nova York é mas é uma coisa super legal é que eu acho que é importante pra caramba é uma representação muito importante é legal que ela tenha acesso é aquilo que a gente fala cultura pop filmes etc é uma coisa que tá muito que representa muito né a gente gosta disso porque a gente se assistiu quando a gente era criança e é uma questão muito eu acho que eu queria que isso viesse mais também não só da Otávio Spencer mas fosse também uma coisa que viesse mais do estúdio das instituições que fazem parte da produção do filme porque querendo ou não mesmo a forma da água de certa forma mas principalmente o Black Panther são filmes que falam de minorias e essa história dessas minorias tá envolvido com um monte de coisa que tipo cara vamos levar a galera que faz parte dessas minorias e que não tá indo no cinema vamos deixar essa galera assistir sabe exemplos positivos pra de repente a pessoa vai alguém uma criança vai lá ver o Black Panther tipo sei lá pode mudar a vida de alguém tá ligado podem fazer isso vamos lembrar que eles podem fazer isso é da hora mas é isso gente pra você que tá na Campus Party a gente tá aqui do ladinho do stand da TNT então você pode vir aqui tem até fila tem bastante fila tem fila pra tomar porque pra aguentar essas muitas horas de Campus Party se pá um energético vai dar uma ajudadinha e não esquece você está na Rádio Geek apaixonados pelo que fazem até semana que vem estúdio estúdio